Tudo foi escancarado Tudo foi mostrado Tudo foi dito Em três programas, eu acho Agora vai para o quarto programa Cabine da Descompressão Hora do Faro Os bastidores ali Também foi colocado em pauta Também ali Na live dos eliminados E ela não acordou Parece que agora está começando A entender o significado De César Black E do tudo que rolou dentro da fazenda E o que ela aprontou E acho que ela vai se pronunciar logo logo Carly Fonseca faz uma postagem Nas redes sociais E olha só a mensagem dela Carly já está em posse Do seu celular E na presença de sua empresa E amigos, ela comenta Estou aqui vendo muitas coisas Que lá dentro Não enxerguei Ainda sem acreditar Mas vou ficar bem Depois falo melhor com vocês Essa foi a publicação de Carly Fonseca Aí É... No Twitter Então parece que Algo mudou aí, hein Acho que algo mudou Agora? Meu Deus do céu Depois de tudo que vem Eu às vezes fico pensando Que ela estava dando uma de forte Para não baixar a cabeça ali Na televisão Mas que no fundo Ela sabia que fez besteira, né? Eu acho que ela está dando uma de forte